Neste vídeo a gente vai mostrar a diferença do lubrificante que a gente fez, que a gente chamou de ciclotur para os outros lubrificantes úmidos que tem no mercado para vocês entenderem o que tem de diferença entre um e outro e por que a gente deu esse nome de ciclotur e não simplesmente um lubrificante para condições úmidas A gente fez um teste aqui, isso aqui é uma superfície impermeável Quando você coloca todos eles, tanto isso aqui, três gotas, é praticamente igual Esse daqui é um vegetal, tem um aqui que é mais óleo mineral, um pouquinho mais grosso que é bem usado por aí Eu não estou colocando o nome dos outros para evitar problemas porque já tive muita exceção de saco e não estou muito afim de escutar por aí Então é mais para vocês verem o que tem de diferença entre um e outro Em todos eles, se pegar aqui na mão, você vai ter a mesma coisa entre um e outro A diferença é que no ciclotur, nesse daqui, depois de um certo tempo, ele seca um pouco Ele tem um pouco daquela técnica usada no lubrificante seco que é o solvente dele evaporar um pouco Só que ele evapora tudo, quer dizer, porque no agente, tem outro agente ali que é o aderente Ele foi feito com um sistema para repelir água para igual ao outro Então se você pegar eles aqui e até mexer um pouco Ele, você vai ver que em termos de andar para um lado e para o outro O ciclotur, ainda na condição que acabou de sair do frasco O ciclotur já anda um pouquinho mais devagar Se a gente pegar e jogar água em cima deles, todos vão repelir água Todos, você vem ali e não segura a água, acaba repelindo a água Então você vem em cima e acaba repelindo A diferença é que se você deixar secar uma hora, deixar no tempo aberto aqui Quando você coloca na corrente por uma hora O ciclotur vai ficar no lugar Enquanto os outros tendem a continuar andando Isso no movimento da corrente é o que às vezes faz a diferença Porque quando a gente coloca um lubrificante aqui de óleo mineral ou viscoso Mas conforme o movimento da corrente, ele vai migrando para tudo que é lado Então por isso que às vezes fica fora, fica por cima, fica com um monte de lubrificante E aí quando pega a sujeira, também gruda Então, no ciclotur, se você colocar ele só no meio da corrente E depois, mesmo assim, ainda dá aquela tirar o excesso e tudo mais Conforme o movimento da corrente, você vai andando Ele não vai migrar para fora Então o ciclotur, depois de um certo tempo na corrente Depois que você aplicou tudo na corrente Quando você pega a corrente aqui de lado, ele não suja tanto Vou pegar aqui com a mão limpa para ver Ele não suja quase nada Se você pegar a corrente por cima, aonde ele pega Aí ele sai um pouco mais Então o que acontece, ele vai ficar mais em cima E esse que sai aqui é o agente lubrificante Com um pouquinho que ele fica ali, para evitar entrar água, esse tipo de coisa Então ele é indicado nas condições úmidas, quando você está em chuva ou com lama Ou para quem, que é a história, por isso que a gente chamou de ciclotur, para viagem Não dá para ficar olhando toda hora Ou para quem é esquecido, eu quero colocar lá, não quero ficar muito olhando a corrente Eu esqueço de ficar olhando a lubrificação da corrente Então é um cara que pode funcionar Para quem é ciclistor urbano e tudo mais Que coloca e não quer ficar toda hora ouvindo Ver se, checando se o seco sumiu da corrente Para ter que colocar de novo Então é mais ou menos nessa ideia A gente evoluiu ele um pouquinho para evitar essa coisa de juntar sujeira Então ele vai juntar muito menos sujeira, ou a borra em cima Do que um óleo normal Não é igual o seco, mas ao mesmo tempo não tem aquelas questões do seco Ele tem que ficar olhando em cima Ou se bateu água já sai tudo Ele acaba sendo um meio do caminho entre um lubrificante e outro Tá bom? É isso aí É isso aí